É! Muito bom! Deve ter que ser idêntico. É, é um rolo. Muito melhor. Ah, agora sim. Combino. Pronto! Bom e velho salmo, um narrado de utiliza. Nunca gostei desse negócio. Tá gostoso? É, ainda tô aqui. Tá gostei. Tá gostei. Tá gostei. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Preciso pinturar a parede. Vamos lá. Vamos lá. Preciso pinturar a parede. Vamos lá. 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 Ah, legal. Vamos lá. 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 O que é isso que você queria? Ei, ei, ei! 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 O que é o chão? 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 O que é? O que é o chão? 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 O que é? 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 O que é?